Se não tens nem incenso nem ouro para oferecer a Jesus, oferece-lhe a mirra do teu sofrimento. O sofrimento é uma situação inevitável aqui na Terra, depois da queda de nossos primeiros pais. Porém, quem sofre unindo suas dores às de Cristo, transforma o sofrimento em mérito. Padre Pio, vós que tudo ofereci a Deus como inspiração dos pecados do mundo inteiro, ensinai-me a sofrer por amor a Jesus. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, acusasse-se. Serudato de Jesus e Maria, hoje em dia, boa noite a todos. Amém. 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 Amém.